Fala galera, Thiago Chorotical aqui, eu e o ADS estamos numa semana aí no Rio Grande do Sul e tivemos a oportunidade de vir para Triunfo num treino aí com os pilotos do Rio Grande do Sul e encontramos aqui o grande Enzo Lopes treinando aí, já se recuperando do problema que ele veio tratar no Brasil que foi da coluna, né Enzo? Isso, isso mesmo, da coluna. Passou um mau bocado, né? Sofreu bastante nas baterias ali com dor e agora já está fazendo o seu tratamento e seguindo uma boa recuperação, né? É isso aí, foi bem difícil porque muita gente não sabe que esse problema me atrapalhou muito ano passado até em 2020 e esse ano também todas as corridas tive que correr com injeções para dor na verdade o que eu senti é muito cansaço, né? Desde o início da bateria e no final então nem se fala que eu não conseguia ficar de pé na moto, então foi uma pedra no meu caminho nesse ano aí mas mais uma que a gente venceu, né? Além do meu pulso, que eu machuquei, o ombro então foi uma temporada difícil, mas agora eu voltei para o Brasil, corrigi tudo isso e agora preparar para o Nações e para ano que vem no Supercross E falando em Nações, essa vai ser a tua segunda representação pelo time Brasil, né? Você acabou de ser convocado e já está também, a gente pôde acompanhar um pouco do seu treino o ritmo aqui, está num ritmo bem forte e já focado, o foco agora é o Nações, né? É isso aí, é o Nações? Bom, se tu disse que o ritmo está forte, fico feliz porque eu não sabia, né? Mas enfim, estou me sentindo muito bem, graças a Deus o problema foi resolvido então agora o foco é o Nações e queria ter tido a oportunidade de participar em 2019, né? Acho que foi na Holanda, mas eu estava com outros problemas, não pude participar mas se Deus quiser, esse ano a gente faz história de novo E acabou Nações, aí o foco já é voltar para a América e se preparar para a temporada 22 do Super, né? Isso, voltar para a terra do Tio Sam lá e se preparar para 2022, Supercross E a pergunta que não quer calar, está todo mundo te vendo aqui, te vendo treinar um zoom, 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 Enzo vai no Brasileiro, Enzo não vai no Brasileiro Não sei, não sei, vamos ver De repente pode alinhar lá Quando ver eu apareço É isso aí, valeu galera, valeu Enzo